Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha E nesse vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem do anime Boruto chamado Kashin Koji, tá bom? Espero ter falado corretamente o nome dele aqui, hoje estamos aqui com 8 graus, tá? Tá muito frio como vocês podem ver aqui, né? Muito, muito frio mesmo Vamos desenhar então, né pessoal? Lembrando, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal que é importantíssimo o seu like E é mais importante ainda que você se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vou deixar também um cardzinho aqui em cima passando com a playlist completa com vários desenhos aí de anime Tanto de Boruto quanto de Naruto pra você aprender a desenhar passo a passo Então, bora pro vídeo Vamos lá então pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo pra iniciar esse desenho aqui é começar com um círculo, né? Eu espero que o frio deixe eu desenhar hoje, tá pessoal? Porque tá complicado, né? Não tem ar-condicionado, tá? Então aqui, se está 8 graus na rua, né? 8 graus na rua, aqui deve estar uns 12 aí, né? Vamos dizer assim, né? Já é frio, né? Pra mim é, pelo menos Temos um círculozinho aqui, pessoal, a gente vai fazer o que, ó? Colocamos uma linha bem no meio, tá? No meio colocamos uma linha Fizemos então aqui a divisória, né? Temos o lado esquerdo e o lado direito, correto Vamos fazer agora uma linha no lado de cá, tá? A gente faz uma linha aqui e uma linha embaixo Por que essas linhas, Diogo? Pra marcar a região dos olhos do personagem, tá bom? Feito isso então, a gente vai fazer o que agora? De início, a gente faz uma linha aqui, ó Essa linha vai ser a linha do desenho mesmo, tá? Passando um pouquinho abaixo aqui da linha do olho, tá bom? Fazemos assim A gente faz uma outra linha em seguida Acima aqui, ó Fazer a parte nariz Que é tipo uma máscara, né? A gente faz outra linha aqui também, ó Fizemos um V, então, né? Uma linha no meio e um V, né? Correto A gente faz agora, pessoal, na parte de cá, ó Aqui a gente cruza uma linha também, tá? E aqui também a gente faz outra linha Lembrando que tem as marcações ali Na linha de início, né? Pra gente ter uma base, tá bom? A gente vai continuar essa linha pro lado de cá Agora ela vai subir um pouquinho, ó O formatinho do olho aqui já, ó A linha vem até aqui assim, mais ou menos, tá? E aqui a gente vai subir, ó Subiu um formato aqui A gente faz essa linha lá pra cima também, ó Até aqui assim, mais ou menos Beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, beleza? Feito isso, então Vamos fazer o outro lado também, ó Vai fazer o mesmo tamanho, tá? Caso não conseguir A gente vai consertando conforme vai passando o vídeo, né? Ó, puxando linha pro lado de cá Mesmo jeito que a gente fez no outro lado também, tá? Lembrando que a linha aqui do meio, né? A gente vai ter a base, né? Do olho aqui, tá? Pra ver que ficou um pouquinho mais abaixo A gente vai apagar aqui, ó Que eu fiz um pouquinho mais abaixo, né? Fazer a mesma coisa aqui no outro lado também, ó Faz a linha lá pra cima Lá em cima Ó, lá em cima Ok? A gente deixa um pouquinho pra fora aqui, ó E já cruza a linha pra cima E leva novamente pra lá, ó Lembrando que o ciclo de início, tá, pessoal? Pra gente ter uma base Não precisa ser exatamente nesse tamanho do ciclo Tá? Pra ser maior ou menor também, né? Feito isso, a gente vai fazer uma linha agora pra baixo aqui, ó Fazer a segunda parte da máscara, né? A linha vai passar por aqui, ó Fazer uma pequena curva Vai terminar aqui, ó Terminar um pouquinho antes, tá? Chegar na final Na parte final aqui, ó Mesma coisa de novo A gente vai fazer Vou dar uma linha pra cá primeiro Pra ficar mais fácil Deixa eu puxar a linha aqui Um pouquinho maior, ó A gente vai encaixar agora Tá muito frio, pessoal Tá muito frio mesmo Encaixar aqui Os dedos estão duros Beleza Mais ou menos isso, tá? Feito isso, vou fazer agora A base dos olhos dele mesmo, ó A gente vai fazer um circulozinho aqui dentro A parte de cima, ó Pinta de preto, tá? Ok Vamos descer agora uma camada aqui Pra parte do olho, tá? Puxar a linha pra baixo aqui A gente vai só levar esta linha pro lado de cá, ó Chegando aqui assim A gente pode fazer a pontinha do olho Tendo um pouquinho mais grosso, tá? Porque ele tem bastante cílios aqui, né? Se fosse um lápis de olho Mais ou menos assim A gente leva esta linha agora pra cá Pro lado também E já pinta de preto também Mesma coisa no outro lado também, tá? Precisa fazer a mesma coisa agora aqui, ó Faz o circulozinho no meio O mesmo esquema também, tá? Ok Vamos levar esta linha agora Do lado de cá também, ó Faz a pontinha do olho Mesma coisa no outro lado, tá? Traz a linha aqui pra baixo, ó Fazer o formato do olho novamente, ó Aqui assim E Beleza Deixa um pouquinho mais grosso também E é isso aí, pessoal Já temos aí o olho prontinho, tá? Vamos fazer agora uma linha aqui pra cima Ok? E mais outra linha aqui também, tá? Mais uma linha aqui Beleza Feito os olhos aí Pode ver que ficou O olho ficou bem afastado, né? Espero que não atrapalhe isso no desenho Mas eu acho que vai dar tudo certo Vamos lá A gente faz uma linha agora no lado de cá, ó Esta linha vai passar por aqui Leva pro lado Tá? Chegando aqui assim, ó Bem nesta base no final do olho aqui, ó A gente vai puxar uma linha Lá pra cima Chegou aqui, a gente pode fechar esta linhazinha, ó E vai subir Lá pra cima também, ok? Vamos pro outro lado novamente Mesma coisa também A gente vai levar a linha pra cá Subiu aqui Faz o formato Mesma coisa aqui no outro lado, ó Chegou na marcação do olho A gente já pode subir também, tá? E aqui assim Aqui na medida do olho A gente vai fazer aquela curvinha, ó E leva lá pra cima novamente A mesma coisa Parece que tem a máscara do Batman, né? Levou a linha lá pra cima Faz as pontinhas Só que daí não tem aquela Parte das orelhinhas, né? Que o Batman tem, né? Fez o círculo agora descendo assim, ó Como se fosse uma meia lua Na verdade é uma meia lua, né? Vai só unir essas duas partes, ó Beleza, pessoal Já temos aí a máscara prontinha, tá? Vamos deixar um pouquinho mais grossa A parte do olho aqui Eu acho que o outro olho Ficou um pouquinho maior Beleza Feito isso, então Temos a máscara finalizada, né? Vamos fazer agora os detalhes Do rosto dele, tá? Logo embaixo aqui, pessoal O nariz vai ficar nessa parte de cá, tá? Então não aparece, né? A gente faz uma linha Embaixo aqui, ó Linha mais reta A gente dá uma pequena Voltadinha pra baixo aqui, ó Atecer um pouquinho O nível da boca, tá? Colocamos mais uma outra linha embaixo Beleza Colocamos agora aqui Na parte de cá Já fizemos um triângulo, ó Tá? Um triângulo pra baixo assim E essa linha vai subir, ó Subiu aqui É o que lembra muito Batman mesmo, né? Esse personagem Aqui ele é branco, né? O Batman já é preto, né? Ó, leva a linha pra cá Essa linha vai vir até aqui assim Mais ou menos, pessoal E aqui a gente vai só subir, ó Ok? Mesma coisa aqui também A linha vem pra cá A gente vai subir aqui também Aqui é a parte do queixo, né? Vamos fazer agora a parte da barba, tá? Porque tem uma barba ali também, ó Formatinho primeiro assim Vamos fazer o formato mais reto Quando a gente leva essa linha Com as curvas ali da barba, tá? Leva a linha até aqui assim Até mais retinho por enquanto, ó Levamos a linha aqui pra cima também, tá? Quando a gente faz detalhezinhos da barba Aqui assim a gente pode puxar a orelha, tá? Que é bem grande, né? Diga-se de passagem É bem grande mesmo, ó Puxa a linha pra cá Essa linha vai subir Faz uma pequena volta aqui, ó Leva a linha lá pra cima E aqui a gente faz a curva da orelha Mais ou menos assim, ó A gente pode colocar uma linha aqui Temos uma outra curva aqui também Tá ok Mais outra linha pra cá E beleza Vamos pro outro lado também A mesma coisa A gente faz o mesmo tamanho da orelha também, ó Puxa a linha pra cá Faz a base da orelha, ó A linha vai descer Até chegarmos Aqui assim também É do mesmo tamanho, tá? Os dois lados, tá vendo? A gente faz agora uma linha aqui Beleza Linha lá pra cima Ok Mais um formatinho aqui também E beleza Tá prontinha aí A segunda parte aí da orelha A outra orelha, na verdade, né? Feito isso, então A gente vai fazer agora a camada do cabelo, tá? Pessoal Mas foi feito esse cabelo assim, ó A gente faz assim, ó Uma linha aqui pra cima Conforme termina uma linha Já começa a outra, ó Tá vendo? É bem simples mesmo, ó As linhas fazendo até chegar na parte de cima ali, ó Chegando aqui assim A gente pode já Fechar esta linha pra cá Beleza Então são uma, duas, três, né? Três linhas A mesma coisa aqui também A gente faz, ó A gente começa A gente termina uma Começa a outra, ó Duas Três, né? E agora a quarta Que é a linha maior, tá? Mais ou menos assim A gente vai levar essa linha lá pra cima E aqui também A gente vai levar a linha Lá pra cima também, ó Só refazer esse formatinho aqui E encaixar aqui Mais ou menos assim, pessoal Beleza? Feito isso, então A gente faz algumas linhas pra cima também, ó Uma Faz outra Mais uma aqui Agora uma bem no meio, ó Quase no meio, na verdade Vai fazer ao contrário, tá? Até a gente chegar aqui também Isso aí Feito isso, então Pessoal, temos aqui já a parte da barba também, né? A gente pode fazer assim Pra você rilhar essa barba agora A gente faz algumas pontas assim, ó Pra deixar ela no formatinho de barba mesmo É bem simples Pessoal, só fazer as linhas assim, ó No formatinho de barba mesmo Pessoal, só fazer algumas pontas Tá vendo? E aqui a mesma coisa também Só na parte de cá, tá? A parte aqui Dessa da parte de cá Ela é uma linha mais reta mesmo, ó Feito isso, então Vamos fazer agora o formato do cabelo, tá? E do pescoço também Aqui assim Tem uma linha do pescoço, ó Vai fechar aqui Pra fechar a parte da roupa, né? Tem mais outra linha do pescoço também aqui Pra fechar novamente E aqui a gente vai fazer o quê, ó? Puxa uma linha pra cá Desce Esse formato aqui Outra linha aqui também, ó No mesmo esquema Vai descer também, tá? Aqui tem uma parte do... Como se fosse aquela Parece ter o manto da Katsuki, tá? Mas não é, né? E assim Seria... A gente faz uma curva agora aqui também, ó A curva vira até aqui assim Por enquanto Tá? Que tem a parte do cabelo Pra fazer ainda, né? Aqui termina a linha, ó Do casaco A gente vai fazer outra linha lá pra cima Aqui também, ó Que vai levar lá pra cima A gente vai fazer o cabelo aqui também, tá? Vai ficar mais ou menos assim A gente pode fechar aqui, ó Deixa uma linha aqui Traz essa linha pro lado, tá? Mesmo esquema aqui também, ó A linha vai terminar aqui A gente vai fazer uma linha pra baixo, ó E já puxa a linha aqui E já faz o formato também do ombro aqui Ok Feito isso, eu vou fazer o cabelo dele Pra finalizar agora então, ó Na linha de cá, pessoal A gente puxa uma linha aqui, tá? Encosta lá embaixo Já traz outra linha pra cá Beleza Faz a linha aqui pra baixo novamente Traz outra linha no lado, ó Essa linha vai subir até lá em cima agora E mais uma outra linha aqui também Tá? Esse aqui é o cabelo dele, né? Mesma coisa no outro lado também, ó Puxa a linha pra cá Mesma camada Leva lá pra cima Faz outra linha descendo lá de cima também, ó É aqui E aqui a gente pode fazer uma linha aqui Ponta 08, tá? Da Unipin Fine Line, né? Então vamos fazer esse formato aqui Toda essa linha aqui do personagem E assim que eu finalizar Eu volto aí pra falar com vocês, ok? Bom pessoal, finalizamos aí então Um Kachinkoji, né? Personagem aí do Boruto, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, não esquece Se você gostou Já deixa aquele like aqui embaixo Que ajuda bastante o canal, tá? Também não esquece de se ajudar, né? Se inscrevendo no canal, tá? E ativando o sininho Assim você não perde os próximos vídeos São em média de 2 a 3 vídeos Todos os dias aqui no canal de Ovo Desenha E mais a live de segunda a sexta-feira também, ok? Forte abraço a todos vocês Qualquer dúvida deixe nos comentários aqui Pode pedir personagens também de desenhos Aqui nos comentários Fique à vontade Que eu sempre respondo Todos vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Fique à vontade